Cuphead EXE Não achei que muita gente iria jogar Basicamente até o momento já foram aí mais de 600 downloads Estamos no top Android popular no ITU Vocês gostaram demais do game? Bom, hoje eu vim contar e explicar a história do jogo Pra quem não sabe, eu adicionei um final bom no jogo E outro final ruim O final bom é aquele que aparece o Cuphead, a calice e o mug me dançando E o final ruim já já eu vou te explicar Então vamos pra história e depois pra explicação Não saia ou pula do vídeo Pois você precisa entender a história pra saber o que tá acontecendo no jogo Cuphead EXE História Depois de derrotar o Coisa Ruim e libertar os devedores de seus contratos A Ilha Tinteiro viveu tempos de paz Só que, o Coisa Ruim não contente Lançou uma maldição que mergulhou a Ilha Tinteiro em caos e escuridão Amaldiçoou todos os habitantes da ilha Cuphead ainda não tinha percebido o que tinha acontecido Ele procurou pelo vovô Chaleira e o mug me e não os encontraram Despreocupado sem saber o que estava acontecendo Ele decide ir ao parque de diversões Quando ele se depara com uma escuridão que mal conseguia enxergar nada Cuphead sem entender do porquê já estava de noite Ele decide andar pela Ilha Tinteiro e perguntar para os habitantes Mas Cuphead não encontra ninguém, era difícil enxergar E por qual motivo a Ilha Tinteiro estava assim? A maçã que ficava sentada na ponte não está mais no local Seu torcinho tinha sumido, pois sua loja estava fechada Cuphead vai até a horta E eles também não estavam lá Ele vai até o barco dos irmãos sapos E também não encontra nada Só o barco abandonado A última esperança era a Hilda Pois por ela ser basicamente um avião Ela poderia ajudar sobrevoando a ilha Mas também ele não a encontra no local Os habitantes estavam desaparecidos Cuphead não encontrava ninguém Então Cuphead continuou andando para a segunda ilha Chegando na segunda ilha Ilha vista a Cálice Com medo e preocupada A Cálice explica um pouco do que está acontecendo com o mundo E diz que existe um jeito de salvar tudo Mas para isso ela precisa de suas moedas mágicas As moedas tem um tipo de conexão do bem com o mausoléu Cuphead com medo procura as moedas na ilha E quando ele se depara vê seu irmão Com uma aparência monstruosa e macabra Correndo atrás dele Cuphead sem entender nada Diz para seu irmão parar Mas o Mugman não é mais o mesmo que Cuphead conhecia Então Cuphead decide procurar as moedas Enquanto seu irmão o persegue Após conseguir as moedas Cuphead procura a Cálice E vai até o mausoléu Nisso eles conseguem salvar o dia E Mugman volta ao normal E a ilha Tinteiro vive novamente em paz Os habitantes que haviam sumido Aparecem como se nada tivesse acontecido Parece até que eles não são reais Cuphead começa a desconfiar E tem pequenos flashes de lembrança Esse é o final bom Como vocês viram aí É um pouco curto Mas vocês já vão entender o porquê desse final Agora a gente vai para a história real por trás do jogo Mas antes de cortar a história real Já deixa aí o like nesse vídeo Que você ajuda demais E se inscreve no canal se você for novo Bom A verdade meus amigos É o seguinte Cuphead e Mugman Nunca derrotaram coisa ruim Nessa história do Cuphead AXE Mugman e Cuphead não tiveram um final feliz Como a gente pensava Mugman e Cuphead estão sendo Atormentado pelo coisa ruim Sim Eles estão presos E alucinando Com tudo que está acontecendo Eles estão sonhando com o final bom do jogo Basicamente eles estão presos Em um loop Sendo atormentado pelo coisa ruim É por isso que quando você faz o final secreto Aparece o Cuphead e o Mugman E logo em seguida Aparece Vocês estão gostando do meu tormento? Bom Essa é a história real por trás do jogo de Cuphead Espero que tenham gostado Se você ainda não jogou o jogo É só clicar no link abaixo aí nos comentários E baixar o jogo Ele é gratuito Tem pra celular e computador Bom Vou ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau